Fala galera, DR18 Gamer aqui na área com vocês, mais um vídeo rapaziada, galerinha hoje novidades Da atualização do Domingão, aqui no meu, no seu, no nosso amado e cheiroso modo Dream Team Então mano, já chega nesse vídeo deixando aquele like maroto O like tá ativo, se sim, muito obrigado pelo seu like, se for possível também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp e muito mais, e claro, se não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade No mundo do eFootball mano, tem um botãozão grandaço aí, grandão mano, escrito inscrever-se mano Se inscreva, ative o sino, coloque todas as notificações, também se inscreva no nosso canal secundário Link do nosso canal secundário vai tá na descrição e no comentário fixado desse vídeo, beleza rapaziada? Então vamos lá conferir quais são as novidades desse domingo aqui no eFootball 2022 modo Dream Team Beleza rapaziada? Vamos lá aqui né, esperar aí o jogo abrir Abriu esse menu lindo, feio demais né? 2500 GP aqui, vamos lá, deixa eu ver o que temos aqui de novo Nos eventos, evento contra computador é novo né mano? Aqui, evento contra, ó, apareceu aqui agora o Série A Team Tá bom? O evento aqui Vamos lá, time ideal Você colocando o jogador desses clubes aqui, você ganha mais pontos tá? E vamos lá pro evento, o que que é? 250 pontos, você fez 250 pontos, você ganha 2000 GP e um programa de treino de 1000 500 pontos mais 2000 GP e mais um programa de treino de 1000 1000 pontos mais 3000 GP e mais um programa de treino de 1000 2000 pontos mais 3000 GP e mais um programa de treino de 1000 3000 pontos mais 5000 GP e mais um programa de treino de 1000 E depois, a cada mil pontos, você ganha 100 GP. Continuou a mesma coisa, né? E já aparece ali de cara nesse Seriatim, né, mano? Como vocês podem conferir aí, ó. O Boga, mano. Apareceu o Boga aí do Atalanta. Então, deixa aí nos comentários se você já tirou o Boga aí no eFootball. E se você, por acaso, tirou o Boga e liberou o Boga. Você já liberou o Boga? Então, eu, graças a Deus, nunca, mano. Então, vamos lá aqui agora para o contrato, né, mano? Aqui no contrato para vocês verem os jogadores da semana aqui, mano. Temos os grandes Strongs de France. São os jogadores da defesa, né, mano? Defessores fortes, tá, né, mano? Nós vamos fazer aqui os três packs para nós vermos se nós vamos mitar. Vem, Ana. Vou chamar o reforço aqui. A Ana, minha filha. Vou chamar ela para ela fazer os packs para mim. Comente aí também quem foram os três jogadores que você contratou, mano. Beleza? Comente quem foram também os três jogadores especiais aqui que você contratou. Eu, se eu pudesse escolher aqui, mano, eu tinha me esquecido do Upamecano. Eu ia querer Upamecano, Colibali e Delete. Claro, se vier um Vahane também é bom. Esse aqui também é muito bom, ó. Lacroismo também é bugadinho. Tá, então vem cá. Vai, fecha a porta. Fecha a porta, filho. Então vem. A Ana que vai fazer os três packs. Vamos ver se a Ana mita. Filha, dá tchauzinho pra eles. Filha, ó, o papai quer esse aqui, ó. Delete. Ou esse aqui, Colibali. Ou esse aqui, Upamecano. Tá bom? Se vier esse aqui também tá bom. Se vier esse aqui também tá bom. Tá bom? Então mita, garoto. Mita no pack. Qual que você quer entender? Eu quero aquele ali de vermelhozinho ali, ó. Esse aqui, ó. Esse. Tá? Vai. Faz o pack então, garota. Qual é o nome dele? Upamecano. Upamecano. Vai. Vai, filha. Isso. Vamos ver se é a Ana mita, hein. Vamos lá. Vamos ver. Vai, garota. Fala que teve mitada. Pode ser o Upamecano. Pode ser o Delete. Ou pode ser o Colibali. Tá sem bandeira? Pode ser o Upamecano. Cinco estrelas. Pode ser aquele que eu te falei. Upamecano. Se foi ele, tu mitou de primeira. Não. Não é ele? É ele. É ele? É. É ele. Braba. A Braba tem nome. Upamecano é o nome dele. Que isso? Merece seu like. Não esquece do like, não. Deixa o like aí, mano. Upamecano, o Brabo. Gente, olha aí minhas unhas. Esse é o que que ela acha. Olha aí as unhas da Ana. Lindas. Upamecano é o nome dele. Ele já chegou mitando, hein, garota? Deixa eu te dar bem o like, porque ajuda bastante. Isso aí. E se vocês gostarem, tem o botão de mandão aí que vem. Se você me lembra. Membro. Membro do canal. Do canal. E se você me lembra, porque assim vocês vão receber todas as nossas lives. Isso aí. Vai, Ana. Eu quero o Delete ou Colibali. Não é nenhum desses daí que estão aí, não. Não é nenhum desses. Cadê? Vai, Ana. Aqui, filho. É esse daqui. Esse aqui, ó. 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 Esse ali. Ou esse aqui. Ou esse aqui. Ou esse. Você quer tudo? Tudo não. Tem um monte ali que eu não quero. Vai. Mita. Então, Mita, Ana. Todo mundo tá como? Mita, Ana. Todo mundo. Então, vai. Força positiva pra Ana, hein. Agora, hein. Mita? Mita? Cinco estrelas? Mita ou não mitou? Mita. Se for Colibali, Delete. Não é nenhum que você queria. Não é nenhum que eu queria? O que eu queria? Delibali. Delibali? Delete. Era ele que eu queria, sim. É? Sou doidinha. Era ele. Sou doida. Olha lá. Delete. Você é doidinha? É doidinha? Tá me trollando? Não. É porque eu não vi a camisa. Ah, então, mana. Você tá fazendo o pack perfeito, meu amor. Tá fazendo perfeito. Se tu tirar agora esse aqui, ó. O Colibali, esse que tá de azulzinho. Vai ser, ó. Top, mano. Se for esse aqui também. Qual é o nome dele? Colibali. Colibali. Pode ser esse aqui também, ó. O Vahane. Pode ser o Lacroix. Mas se você tirar o Colibali, aí a galera vai tudo querer vir aqui pra te levar pra fazer o pack pra eles. Gente, onde a gente vai ver esse pack? Eu quero que vocês dêem muito like. Muito like, tá vendo? Muito like. Muito. Vai, Ana. Mita. Mita, minha garotinha. Vai, Ana. Aquilo ali o quê? É o número de pessoas. Ah. Vai. Força positiva. Força positiva pra Ana, hein. É agora, hein. Colibali. Colibali ou Vahane. Colibali ou Vahane ou Lacroix, hein. Vem, neném. Vem, neném. Neném. Vem, neném. Neném. Vem. Hum. Hum. É quatro estrelas? Pode ser o Lacroix. Se for o Lacroix, tá bom. É que ele falte. De camisa dele? A camisa do Lacroix é verdinha. Com o quê? Tô verdinha. O meu é verde e branco. Corrates, tá bom. Bom zagueiro também do esporte. Tem mais? Boa. Não, acabou. Até sumiu o pack. Obrigado, tá? Que você emitou pra mim, sua linda. Então, rapaziada, ó. Merece o like, hein. Deixa o like maroto nesse vídeo aí, mano. Já deixou seu like? Se sim, muito obrigado pelo seu like. Se for possível também, mano. Não esquece, não. Compartilha essa live nas suas redes sociais. Essa live, não. Desculpa. Esse vídeo. Nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp. É muito mais. E, claro, se não for inscrito aqui do canal, mano. Gostou do conteúdo. Vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do EPUT, mano. Se inscreva aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se. Ative o sino. Coloque todas as notificações, mano. E também nos siga no nosso canal secundário. Link na descrição desse vídeo. E no comentário fixado. Valeu, galera. Então é isso aí. Um abração, rapaziada. E tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Valeu. E tchau, 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 tchau.